Ô filho! Cuida meu povo, ó! Nossa mamãe saguinha ali está nervosa porque teve um cabaquinho desocupado que veio pegar uma cria do sonhinho E aí, tempero? Oi? Pegou a cria do sonhinho? Vinha passando ali, eu vi o sonhinho e eu digo pegar a cria Estava no chão? Não, estava em cima, pô! Ó pai, ó! O sonhinho, pega nele aí, pega! Não pega na boca não, que esse bicho gosta de morder aqui só, danada! Mas é bom que o meu filho já vai aprendendo para saber que da próxima vez não pega na boca dele mais Só no rabo, aí... Ô pero! Diga assim, pai, não entendei, pai? Olha aqui, ó! Diga assim, cuida, cuida meu povo, diga! Diz! Vamos passar o celular aqui para a minha câmera aparecida para nós falar um pouquinho desse bichinho aí, pô! E assuma a bronca! Eu vou assumir! Eu estou com o dedo doente, ó! Mordeu tudo? Não, mordeu não! Isso aqui tem que pegar, só pegar direitinho Calma, 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 tá! Isso aqui é medo do bichinho, ó! Vem cá, pai! Mostra aqui de pertinho, ó! Bichinho aqui! É, é macho, é macho! Isso aqui a gente conhece como sagui, aqui na nossa região a gente não conhece como sagui, não! Se você falar o que é um sagui, o povo vai logo dizer que não tem aqui, né, tem filho? É! Aqui é sonhinho! É... Tem várias vezes perto de sagui, tem sagui de turco branco, tem o turco preto, a gente conhece aqui como sonhinho Isso aqui é um filhotinho, sempre anda nas costas da mãe, né? Nas costas, da mãe Da mãezona E a gente está pegando aqui com cuidado, não estou apertando porque tem um dentozinho afiado, não tem tempeito? Olha aqui o dedo! Mordeu aqui e mordeu aqui O dedo em grosso O câmbro seu não quis pegar nem com a gota Pode morder, não, você também não tinha o que fazer aí, ó! Esse bichinho aqui, galera, vocês não se enganam com a aparência dele aqui não, ó! A diferença do sonhinho para cobra, que ele é cabeludo, é fofinho e pula, anda assim, agora isso aqui, ó! Para você que não sabe, isso aqui como filhotes de passarinho, como os ovos dos passarinhos Tem pessoal que diz aí que até pinto, pinto em casa eles comem, nunca vi Agora que passarinho eu já vi comendo, ovo eu já vi comendo e come inseto Só que como ele é bonitinho, tem uma aparência fofa, aí o povo gosta de meter o palo em cobra, né? Tudo que não presta é cobra Mas esses bichinho aqui, porque a gente diz direto, a natureza é bonita, é tudo, mas a natureza é cruel Um bicho comendo outro todo dia para sobreviver É igual também a humanidade, né? É, aí, aqui, ó! Olha a minha, arrancando a perna da boneca dela e tudo Natureza, natureza Natureza, ó pai, ó! Bota aqui a mão da boneca aqui, ó! Ó, pai, ó! Mostra aqui, rapaz, se você morre, não vai morrer não Ó, pai, ó! Quer não? Quer? Puxa não, olha aí, ó! Ó, pai, ó! Dá um peirinho nele, pai, ó! Ó! Cuidado para você não se confundir com o dedo Boa, tá? Isso aqui é bem filhotinho ainda, galera? Geralmente nasce dois Nasce dois, onde ele passa boa parte, está sempre aqui nas costas da mãe, ó! Esse dali já está ali Mas tem aqui o outro também, pô! Tem um outro mais dela? Era maiorzinho Então é que ele geralmente anda doido E falando de quando, ó! É difícil você ver o sonho sozinho, muito difícil Nessa época, sei que aqui eles gostam de ficar perto de casa, Se você tiver esses pezinhos verdes, dá onde ele come algum sapo Algum capanhoso, alguma pintinha, algum passarinho que eles acham, ó! Vamos soltar vocês já! Boa, rapaz! É! Isso aqui tem seus três, quatro quilos, por dentro chegar até dez quilos, né? Um macho, um reprodutor fino Brincadeira, galera! Isso aqui não tem nem vinte gramas não, ó! O cara é mordido, eu vou soltar tu já! Mostra aqui, rapaz! Mas nós só temos de pertinho ali para a mãe ir buscar eles, ó! É... A gente quando... Quando você vê na imagem assim, galera A gente sempre fala alerta para você não pegar Às vezes você acha bonitinho tudo Quer pegar isso... Um bicho esse aqui dá uma mordida em você Um desse grande ali Você tem que tomar mesmo mudo de injeção E... não é bom não! Só pega se tiver os conhecimentos do filho do satélope Não! Ó! Vem aqui, ó! Vem aqui, filha! Vamos botar ela aqui pertinho Para você ver como ela vem buscar Como é... Como é... O negócio da natureza aqui, ó! Ó! Isso aqui é o desespero de uma mãe Se tivesse pegado um filho do cabo é desse mesmo jeito aí, ó! 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 Manda aí, filhão! Ó! Ó! Pera aí que é ligeiro, ó! Ó! Ela está segura, ó! Já subiu nas costas da mãe Ela vai-se embora, ó! Enquanto ela... Enquanto você não... Não soltar o bifinho Não sair... Não desce pra eles se embora Ela vai ficar perreando Aí tem muita gente que pega esses bichinhos Para traficar, para vender Eu mesmo já peguei muito para inventar e criar Eu pegava e ficava uns quinze dias Depois ficava com pena E soltava os bichinhos Agora isso é sabido, viu! Isso aí aprende bem muito de coisa Você pode levar pirulito Não estou dizendo para vocês pegarem não Estou dizendo que... Eu já peguei, né? Hoje... Hoje só quem está pegando... Hoje só quem está pegando cria de soinho mesmo é tempero agora Hã? Já foi! Já foi! Você não pegou a cria de soinho? Eu vi o senhor Eu vi a oportunidade, né? A oportunidade do pessoal ver o vídeo Nós estamos aqui na propriedade de Aparecido Onde ele disse que vai dar uma trabalhada hoje Vamos ver se a gente ia tirar a vara, foi? Foi tirar a vara Tirar... Quantas até agora? Montar a vara... É oito horas da manhã Eu não vi a primeira ainda não Ô Júnior, esses caras vão trabalhar na tua roça Para pagar o café Agora eu vou falar igual pai Vocês estão tirando a vara... Cortando a vara sem facão É... É... Eu vou tirar aí meus caras ficando aqui depois Hã... Aparecido está bem de gado, ó... Fazendeiro... Fazendeiro... Nós não mais estamos falando nem com a rua Aí acaba... Você já viu o fazendeiro dar um boi para ninguém? Metade... Você já viu o povo rico fazer churrasco para ninguém? Não vai, não vai... Não me convida A feira do rico é 100 gramas de carne Já acho que está muito ainda Tira um pouquinho e bleja só de noventa Coitado do povo não Mata um burreiro Chama logo a vizinhança toda Bebe um litro de cachaça e pronto Fica de graça Então meu povo, hoje foi isso aí, ó... Agradecer aqui a tempera que pegou o bicho aí Aparecido e solta na roça deles aqui para não matar Nem deixa ninguém matar também, nem... Tem muito caba que mata sonhinho com raiva Tem caba que cria passarinho Tem um caba que tinha uma cabeça vermelha Daí o caba queria comprar uma cabeça vermelha dele por 600 contas Ele não vendeu não O sonho em vendendo a gaiola e comeu Pegou a espingarda velha Saiu batendo o sonho e tudo Aí cada um é cada um Cada um tem sua consciência O que a gente faz, né? É só dar um conselho A gente com esses vizinhos assim Falando a forma que você tem que fazer Não é obrigado a você fazer não, né? Quem quiser fazer sua cabeça é seu guia A gente só diz o que é mais ou menos correto a fazer, né? Cuida, cuida! Cuida, cuida, meu povo! Olha aí a sonhizona de paz Prega aí nas costas de paz Olha aí, olha aí, olha aí A sonhizona de paz Olha aí, meu povo Fica feliz com Deus aí Agora sai pulando Eu estou gordo Vai quebrar um...